É que aconteciam até, se não me engano, em 99, né? Que eram 3, 98. Vai lá, galera, o programa vai acabar. Um abraço, Daniel Limeira, Adair Júnior, pra dizer o que tá dizendo do play-off. Mas já acabou o programa, o Gimenez não foi na galera. Muito obrigado, Gimenez. Já é da regência. Lamentavelmente, você fez isso aí. Lamentável. Henrique Osso. Alô, Vitória. Tchau, um abraço, Mara. Saulo Fagundes. Sempre que quiser me convida pro programa. João Carlos Souza. Obrigado, Felipe. Já deu, cara. Já deu, boletim de ouro e o WWE. E eu, com o Super Show do Ró, e eu peço desculpas, principalmente aos telespectadores, pela conduta do Alexandre de Meles e não ter lido nada da galera no programa de hoje. A culpa é dele. Esporte Interativa, a emoção... Pedala, Agimenez! Um tá puxando o cabelo do outro. Pedala, Agimenez! O Brasil merece. Tira a mão de mim! Pedala, Agimenez! Um puxando o cabelo do outro. Pedala, Agimenez!